A colisão foi registrada na manhã desta segunda-feira, por volta das 8 horas, quando o movimento é intenso na área central de Pato Branco. Este veículo polo estava na Avenida Tupi e a moto, com duas pessoas, subia pela Nariboia quando a colisão ocorreu. Depois de um final de semana de muitos acidentes e, infelizmente, com vítimas fatais aqui em Pato Branco, começamos a segunda-feira também com acidentes de trânsito. Aqui na Avenida Tupi, no centro de Pato Branco, na esquina da Rua Araribóia. O veículo acabou sendo abalroado por uma motocicleta, onde estava o condutor e um passageiro. Duas unidades socorristas foram acionadas. A primeira a chegar no local foi a do Corpo de Bombeiros, que iniciou o atendimento, chegando na sequência à unidade do SAMU. O motociclista e o passageiro sofreram ferimentos de natureza leve. Estava próximo ao local do acidente o sargento Edson Antônio, a paisana, em seu momento de folga, que auxiliou no atendimento às vítimas do acidente. Estava saindo do Banco do Brasil e aí escutei o barulho da batida. Quando voltei para o local do barulho, vi que tinha uma moto no chão. Aí já em seguida parou outro veículo com o soldado Winters, também que estava indo para o quartel. Aí a gente acabou prestando os primeiros atendimentos para eles até a chegada das equipes de socorro. Apesar aí do choque ter sido violento, motociclista e passageiro bem, né? É, apresentam algumas escoriações, algumas algias pelo corpo, mas com ferimentos leves, mas felizmente nada de grave aconteceu.